Como inserir a narração em português aqui no FIFA Mobile 2022? É fácil, vamos clicar em configurações, agora nós vamos clicar em opções de áudio, agora nós vamos selecionar a narração português Brasil 389 MB, vamos fazer o download primeiro, vamos clicar em começar, vamos aguardar terminar o download, vou fazer um corte, beleza, voltei aqui, estamos finalizando o download, vamos aguardar alguns segundos. Pronto, a nossa narração já foi baixada, notem que ela está selecionada, se estiver verde quer dizer que o seu FIFA será narrado em português do Brasil, beleza? Mas se você quer tirar a narração sem excluir o pacote, você clica aqui na seta verde, desabilita e deixa cinza. Caso você queira remover o pacote, clica na lata do lixo e confirma, mas eu não vou confirmar porque eu quero ficar com a narração. Forte abraço e até o próximo vídeo.